É bom ter presente, desde logo, que a própria Constituição prevê a utilização das Forças Armadas num duplo uso militar e, aqui neste caso concreto, civil, em tudo o que diz respeito, em geral, à proteção civil e até, mais em geral ainda, no que diz respeito ao bem-estar das populações. O Governo não descontinuou nada, aliás, o Governo não só não descontinuou, como, infelizmente, pelas circunstâncias deste ano, reforçou brutalmente a participação do Exército nas missões associadas, sobretudo, à vigilância e ao rescaldo. Para ter uma noção, na execução do Plano Lira para 2015, previu-se, e foi isso que foi executado, até 15 pelotões do Exército. Este ano atingimos uma disponibilização concreta de 39 pelotões. Portanto, nós estamos a falar de um aumento brutal, o que eu acho que é relevantíssimo, sob qualquer perspetiva, da disponibilização do Exército às tarefas para que foi solicitado e que se compreende que tem sido solicitado. A Força Aérea não dispõe, neste momento, de capacidades instaladas para poder participar ativamente no combate aos incêndios. Eu tenho como inevitável, e posso explicar porquê, que a Força Aérea venha a ser dotada dessa capacidade. E o Sr. Primeiro-Ministro coincide também nessa abordagem. Nós estamos num momento crítico do reequipamento da Força Aérea. Uma das características desses helicópteros é justamente poderem ser dotados de meios para combate aos incêndios, que é a forma mais racional de eu encarar o equipamento militar. Ou seja, tanto quanto possível, e lá onde faça sentido, com um custo suplementar mínimo, do tal de uma capacidade que lhe permita, no fundo, matar vários coelhos com uma só cajadada. Não há secção necessariamente de incêndios da Força Aérea. Há e-meios da Força Aérea. Há aeronaves, há aviões, há helicópteros. E esses meios, numa gestão por parte da Força Aérea, implicam um patamar de utilização e uma eficiência muito superior. Há de haver meios para uma função, haver meios para outra função, etc. Por uma razão evidente, se a Força Aérea tem pilotos, a sua utilização, sendo otimizada, é uma vantagem. O que eu posso demonstrar, e acho que é facilmente compreensível, é que, com toda a probabilidade, uma gestão centralizada da Força Aérea é mais barata. Seria absolutamente incompreensível que agora a defesa se arrogasse competência para definir aquilo que o INEM e o Ministério da Saúde, com competência, vêm definindo. Seria estultícia também que se desaproveitasse as competências e as capacidades das Forças Armadas, em tudo de respeito a ações de proteção civil. Do que se trata aqui, é apenas de mais um passo. Nós estamos a falar de um déficit de 43% em relação aos RVs e RCs, os regimes de voluntariado, e regimes de contrato. Qual é o preço que se paga a seguir? É que, de repente, temos um déficit de 43% de uma estrutura crucial para as Forças Armadas, e, por maioria razão, neste caso, porque é ali que se concentra a grande maioria dos prazos do Exército.